Na feira do troca troca A nossa reportagem hoje está aqui na Feira Livre de Carjazeira Você pode ver aí, há muita gente aqui Todos os sábados está aqui, umas pessoas vendendo, comprando E está aqui, ó, vamos lá, me acompanha aqui na reportagem Tem um sanfoneiro aqui, qual é o seu nome? José Vieira da Serra José Vieira, essa sanfona aqui está vendendo, né? Está vendendo É para vender? É vender O seu trabalho com sanfona? Não, trabalho não, eu trabalho bem, troca bicicleta Tudo? É, tudo Quantos anos o seu vim para cá já? Quantos tempos? Já todo tempo nós estamos aqui Muitos anos o seu vim para cá para feira? Muitos anos O que é que significa a feira Livre de Carjazeira para você? A feira é fraca O que é que significa para você? O que é que significa é... É sustento? Não, é fraco demais, porque o cara para sustentar o negócio de feira é complicado, né? Verde essa feira Só complementa mais É Essa crise aí, como é que está? Essa crise está ruim E eu estou com chicunha Aí a bicha me pegou Boa sorte aí na venda Obrigado Eita, outro sanfoneiro aqui, ó, um mirim Vamos parar aqui? E você, já há muito tempo toca sanfona? Começando agora É? Qual o seu nome? João Vitor João Vitor, aí esse rapaz ali é o que teu? Nada Nada não, você só vem para... Aí você também troca, faz troca também É Rapaz, dois, bem pequeninos nesse ratão Já sabe fazer rolo já? Troca Tocou a musiquinha para nós escutar aí Faz abraço Eita, essa é a feira livre de cajazeira Me acompanha na reportagem Na hora que for trocar No negócio do instrumento Você pode se enganchar Gravador, televisão Bicicleta, ratiola Um cego pedindo escola Tocando no violão Tem registro e tem pujão Relógio e despertador Disco de todo cantor De prega, bolera e valsa Uma mulher da sem calça E na nossa andança Aqui na feira livre de cajazeira Na feira da troca Qual é o nome do senhor? Antônio Ponciano Antônio Ponciano O senhor vendo de quem aqui? Vendo de tudo Rádio carregador Relógio De tudo Quanto é aqui um raidinho desse aí? Vem aí Qualquer valor 10 reais, 5 reais Tem de todo preço O senhor troca também? Vendo, troca, tudo Eita, rapaz Mas há quanto tempo o senhor vem para cá já? Isso aí, rapaz, mais de 20 anos Mais de 20 anos o senhor vem na feira da troca? É, mais de 20 anos O que é que representa para você? Representa uma coisa boa, né? Porque aqui é onde o caba tira o sustento da família, né? O caba tira o sustento da família Para comer e para comprar outras coisas de novo, né? E a crise, como é que você está lidando aí? Tem um descontinho? E a crise está dura, mas tem um desconto Sempre tem Muito bem, estamos aqui com o Cícero Monteiro Ele é de Cachorro do Zinho Sempre vem aqui, né? Na feira da troca? É, quase todos os sábados eu estou aqui Para comprar pneu Comprar bicicleta, moto Trocar carro, entendeu? Então isso aqui é um... Serve para você o quê aqui? O que significa para você? Rapaz, aqui significa um ponto de renda, né? A renda está... As coisas estão vindo para ganhar dinheiro A gente tem que vir para cá Para riscar de ganhar alguma coisa, não é isso? Aí por causa da crise você vem só para poder ver se alimenta mais, né? É, a crise afetou o Brasil geral aí Mas já teve melhor Mas agora está muito derrubado Está fraco No meio de uma troca Deixa eu ver aqui essa troca aqui Como é aqui? Qual o rolo que está tendo aqui? Me diga aí Trocando aqui, dois relógios aqui nessa caixinha aqui, ó Essa caixinha aqui que pega pendral e roga Cartão de memória tudo aqui, né? Eu vivo da troca e como da torna O meu ramo é isso Você está trocando aqui, irmão, pessoal? Isso aqui Isso aqui é trocador também Esse relógio aí, como é? Estamos fazendo jogado Fazendo jogo aqui O relógio aqui juntando os menos três Vamos ver se dá o menos um para ver se dá certo o negócio Ah, quer dizer que estão trocando relógio no carro É, relógio por relógio Relógio E a volta aqui em direito umas horas, né? Faz a volta e nós desenrola Ah, é da séria Qual o nome do senhor? É conhecido por Tango, Salfoneiro, lá de Cachoeira do Zinho Ah, de Cachoeira do Paraiso De onde temos que você vir para cá? Ah, eu sempre eu frequento isso aqui, né? É um divertimento para nós, né? O senhor gosta de vir para cá? É, eu gosto de se divertir, mas os amigos, ver os amigos Ah, é bom E o nome do senhor qual é? É Deus Você é de Cachazeiras? É de Cachazeiras Há muito tempo você vir para cá? Há muito tempo já Há muito tempo já Há muito cabinho novo Há 12 anos de idade que eu já estou na feira da troca Ah, então desde pequeno você já sabe trocar já Não sei o que é Mas trocar troço Muito bem, aqui você pode ver Praticamente uma loja, né? Foi montada aqui na feira Muita coisa aqui você encontra Estou aqui com o vendedor Qual o seu nome? Sargento Firmino Sargento Firmino? É Há muito tempo o senhor vindo para cá? Rapaz, é que essa feira de troca aqui A gente está pensando em fazer uma associação Eu já fiz um apelo à prefeita, à doutora Denise Para ela A gente é essa praça Já mandei dois baixos de nada Porque a praça A praça daqui está muito acabada Mas eu tenho certeza Antes da campanha ela vai deixar a feira da troca Bem arrumadazinha E aqui é tudo acompanhado, entendeu? É mais de ano que eu trabalho aqui Isso aqui é só um passatempo Ah, então o que é que significa para você essa feira da troca? O que é que significa? É que é um tipo de exercício Eu me sinto bem, entendeu? Me sinto bem É um lazer, né? É um lazer, os amigos Tem amiga aqui que mora distante Muito tempo que eu não vim aqui Eu me encontro com ele E aqui é assim, é ter cuidado, né? Me diga o valor aí de uma coisa mais baratinha, mais cara como é Mais barato? Sim, o senhor troca e vende, não é aí? Aqui, é 5 reais, a antena 10 Eu tenho televisão, tenho aparelho DVD Tenho videocassete, tenho controle Carregador, muitos, né? Carregador, com força Tem tudo, né? Aqui é variado, aqui a gente vende tudo Nessa crise aí, tem um descontinho? Tem Quem vem comprar, tem que peixar, né? Filho da troca, você pede sempre com a bota 10 Tá vendido Estou aqui com o Francisco Ferreira Que tá aqui, ó Vende relógio, vende tudo, né? Vendo relógio, vendo Até roupa que eu tô vendendo Máquina de tirar cabelo Isso aqui é um desvestimento Pra nós é um desvestimento Nós sabemos que a gente tem que movimentar Isso é bom até pra saúde, né? Verdade E sempre estamos aqui E você mora aqui em Carragazeiras? Bora aqui em Carragazeiras É muito tempo que você vim pra cá, então, né? Muito tempo que eu estou aqui Pra mim é um desvestimento O que representa pro senhor aqui é um desvestimento? É um desvestimento Grande Me escondendo do Chico Cunha Eita, rapaz, a doença aí tá pegando tudo Ele me pegou Que é bom, porque a gente fazendo exercício Vai se movimentando, né? Vai se movimentando, positivo E você faz uma venda Faz uma parada boa No outro você já leva um prejuízo grande Essa crise aí tá meio ruim, né? Meia ruim, mas de qualquer maneira A gente vai tocando barro Dá um jeito no brasileiro, né? Positivo É melhor ser assim Porque de qualquer maneira Diz que todo trabalho é digno Para o homem, deixa eu ser sincero É melhor o homem estar trabalhando Trocando e tal Com cuidado pra não pegar um vadinho Um sabido Ele tem que ser um camarada ativo Então aqui eu faço as duas coisas Eu faço o tipo Não sou investigador Mas fico observando Que eu conheço o homem Amaral Andrade Amaral Andrade Então fico observando Então isso pra mim é tipo zero É muito legal É, tudo bom É, tudo bom É, tudo bom